Fala galera! Estou com mais um vídeo aqui para o canal. Bom, hoje eu vou falar sobre o novo Brawl Lunar, que chegou recentemente, chegou ontem eu acho, né? No Brawl Stars, o novo Brawl Lunar, que eu vou falar sobre aqui o pombo sobre o Brawl Lunar, né? Se eu vim aqui em notícias, vou nem botar nada aqui na tela. Vai ter esse novo aqui, esse novo modo que vai lançar amanhã até, né? Mas a gente vem aqui, 2 de 8 às 10. Eu vim fazer hoje, tudo bem. Aqui tá dizendo... Entrou, tá, né? Entrou logo. Entrou. Festival Lunar grátis, não, Festival Lunar ganha recompensas grátis. Você pode ganhar coisas grátis e fazer missões que valem gemas de 8 até 11 de setembro. Esse é o plano, não. Ou seja, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu vou fazer uma pequena reação para me abençoar e abençoar cada um de vocês que está assistindo. Se é um Deus do meu pai, muito obrigado por mais um vídeo, muito obrigado por mais um dia. Me abençoa e abençoa cada um que está assistindo, né? Bom, aqui a gente vai estar dizendo. Agora que já tá na loja, Squeaky, Coelho, Lunar, mais uma no... uma correlação na loja, que você vê aqui na loja. Isso aqui de boa. Tá de 49 gemas, né? Só que eu montei o Squeaky que tá de 299. Tá quase 300 gemas. Tá vendo isso aqui? Tá quase 300 gemas. Eu não tenho o Squeaky, então por isso que tá caro. Aí veio tudo isso, ó. Veio o Pipe Lunar, Sprout Lunar, aí do nada. Põe investidora. Muito aleatório. Vamos ver aqui o que tem mais. De manhã, que é... que era quarta pra... que era de quarta pra quinta, quinta-feira. Eu disse de manhã que era quinta-feira. Até domingo, que é esse domingo, dia 8 a 11, né? Recompensas grátis. Mega caixa, que foi ontem. Mega caixa que foi ontem, 500 gemas que foi hoje, de 500 gemas duplicadas, que vai ser amanhã. E provavelmente a última mega caixa vai ser domingo. E uma missão diária valendo gemas, ou seja, 3 missões por 4... ou 3 gemas por 4 missões. Eu já tô com... eu tava com 5 até... não. Você vem aqui no Brawl Pass, você vem em missões, aí tá aqui, ó. Causa 50... é 50 mil? 50 mil pontos de dano em pique gemas. 3 gemas. Poderia ser mais? Poderia mais. Melhor que nada, mas tipo, vai que... você tá querendo um skin muito, faz muito tempo mesmo. Você quer um skin muito tempo, falta tipo só 3 ou 6, por aí. Aí você vai lá e compra aqui. Tá ótimo. Aí você... mas, tá ligado? Aí tipo, você tá faltando poucas gemas pra comprar o Brawl Pass aqui, tá bom? Bom, melhor que do que nada, né? E... ou seja, vai ser... deixa eu ver... 3, 6, 9, 12... 12 gemas vai ser, no total, de 4 missões. Chuva de moedas. Cada ficha diária que você ganha, garante 1 moeda. Ou seja, esses negócios aqui, ó. Você vê nesse duplicador aqui, que você ganha todo dia 200, você vai conseguir, é... tipo, moeda. Cara, eu tava com muita pouca, eu tô com 2 mil, eu vou guardar pra... pra botar meu sun no nível máximo. Vamos ver se tem mais coisas... e... é isso. E... vamos aqui ver o que tem na loja. Olha, assim. É o Squeak e Coelho Nuna, que era pra fazer 49 gemas pra mim. Só que eu não tenho o Squeak, tá de 299. Não sei porquê, né? Não sei se tem mais alguma coisa, né? É a Pans Punks. É, deu 8 dias atrás, a comunidade. Ó, esse negócio, essa capa, eu vi que ficou muito boa. Ficou muito bonita. Eu achei, ó, uma, duas mega caixas. É, e aí na tela aqui, eu acho que tem umas 25 gemas. Aí não aparece, né? 25 gemas, cara. 25 gemas. E é isso, galera. Deixa eu ver, mas eu digo aqui, vai ser o quê? Ah, novos lançamentos de fábrica de robôs. Novos Brawlers. Sem dúvida. Eu posso até estar trazendo um vídeo. Podendo dizer quando o Gus, o Gus vai chegar, né? Comentem se você vai querer esse vídeo. E meta de like, 5 likes. Eu sei que vocês conseguem. 5 mais 5, 10 likes. Eu sei que vocês conseguem. Muito obrigado por assistir e fui!